Num episódio de hoje, uma cerveja que eu curto demais, porque ela representa muito bem as IPAs mais modernas. Além disso, apresenta um excelente custo-benefício. Provaremos hoje a... Patagônia IPA. Aliás, deixa eu aproveitar pra curtir bastante a cerveja de hoje, porque no próximo vídeo nós teremos um duelo com duas bem marvada. Daqui a pouco eu te mostro quais serão elas. Fica por aí. E também eu já anunciei em vídeos anteriores que o primeiro duelo, o primeiro vídeo do mês de setembro, será um duelo que todos estão esperando. Será a original contra a Antártica. Ou será que são a mesma cerveja? Veremos em setembro. E falando em outros vídeos, também tem vídeo aqui no canal onde nós experimentamos a Patagônia Amberlager, que tem esta capa aqui. A próxima Patagônia que devemos experimentar deve ser a Bohemian Pilsner. E a Patagônia Weiss vai ficar pra mais adiante, porque também ela não é muito Weiss. Ela é mais uma Vit Beer. E nós, recentemente, experimentamos a Rugarda. E já que estamos falando de cervejas IPA ou IPAs, eu preciso te contar uma história que, aquela conversa que você já ouviu sobre as cervejas IPAs serem cervejas que recebem mais lúpulo para resistirem à viagem até as Índias, aquilo é muito legal pra se contar numa mesa de bar durante a resenha. Mas ela não é real. As cervejas já recebiam mais lúpulo mesmo antes de irem para as Índias. Além do mais, a água da região ajudava muito a realçar o amargor do lúpulo. E já que eu mencionei a água, também outra coisa que nós temos que parar de falar é dizer que a cerveja do lugar X é melhor que a cerveja do lugar Y, porque a água do lugar X é melhor que a água do lugar Y. A água não impacta em nada em qualquer cerveja, tanto positivamente quanto negativamente. A cervejaria hoje, ou até mesmo cervejeiro caseiro, consegue moldar a água, como ele bem entender, pra deixar essa água adequada à cerveja que ele vai fazer. Isso inclui também vocês, pessoal de agudos. A Patagônia Ipa tem 5.8% teor alcoólico, tem 40 IBEUs de amargor, e seus ingredientes são água, malte de cevada, lúpulo, levedura. E só para ilustrar o que eu falei no vídeo da Brahma Puro Malte, que tem dois maltes, a Patagônia Ipa tem quatro maltes diferentes. O Pilsen, o Pale Ale, o Cararoma e o Munique. E ela tem esses quatro maltes porque cada um deles tem a sua função. Uns são para dar aroma, outros são para dar sabor, outros ajudarão na espuma e assim por diante. Ah, e no dia 6 de agosto de 2024, ela saiu 6,98 nesse latão 473. Ô bicho, tu já deu o like? Tu já inscreveu-se nesse vídeo? Vai lá, tá esperando o quê? Lembrando também que temos na descrição links para você adquirir esses copos apropriados para se tomar uma cerveja Ipa, que tem esse fundinho aqui onde a cerveja turbilhona e libera mais aroma e mais sabor de lúpulo. E também tem lá links para você adquirir outras cervejas Ipa, além da Patagônia. Vamos lá experimentar a Patagônia. Como podemos ver aí, ela apresenta um colarinho branco de ótima formação e ótima retenção com bolhas pequenas. A sua coloração é âmbar claro e ela apresenta um perlage de cinema. Muito linda a apresentação dessa cerveja. O aroma dela também é algo sensacional. Dá para perceber muitas notas de muitas frutas e lúpulos tipicamente americanos com notas cítricas apresentando notas que lembram limão siciliano, laranja, mamão, pêssego. Várias frutas você pode encontrar nessa cerveja. Ela é muito aromática. E esse aroma é em altíssima intensidade. Você percebe muito bem. É difícil encontrar uma cerveja tão aromática dentre as comerciais. Nessa aqui é este caso de ser uma cerveja mega aromática. Também dá para perceber as notas do malte que lembram o pão um pouquinho mais assado e eu também não percebi nela nenhuma nota de fermentação. No sabor, ela começa inicialmente, mas muito inicialmente, suavemente adocicada. Mas daqui a pouco vem um punch de amargor que é em alta intensidade e que é persistente na boca. Eu já tomei o gore faz algum tempinho e estou sentindo aquele amargor maravilhoso ainda presente na minha boca. Os lúpulos são americanos, são tipo lúpulo americano, porque as notas são resinosas também. No aroma não apresentou tanto esse resinoso que apresentou no sabor. E também as notas das frutas cítricas, como limão siciliano, laranja madura, lixia. No sabor também dá para perceber uma nota de lixia, que é uma frutinha que a gente tem aqui no sul, eu como ela frequentemente. E também não dá para perceber nenhuma nota de fermentação nela. A sensação de boca dela é um corpo médio baixo para baixo, uma carbonatação média alta, sem a distingência, sem calor alcoólico e com boa cremosidade. E a minha impressão geral da Patagônia IPA é que ela é uma IPA obrigatória para todos aqueles que apreciam o estilo, porque dentre as comerciais, ela é uma das cervejas que apresentam uma maior variedade, uma maior complexidade de notas de aroma e de sabor de lúpulo. Além disso, ela é uma lupa... Ela é uma lupa, não. Ela é uma IPA no estilo das West Coast IPA, que são IPAs mais modernas e que procuram fazer o lúpulo brilhar. Procuram fazer com que você perceba mais notas de aroma e sabor e amargor de lúpulo. Antigamente, as primeiras IPAs que vieram para o Brasil, elas tinham muito mal de caramelo e isso prejudicava do lúpulo brilhar. No caso dessa aqui, ela não tem muito mal de caramelo, por isso o lúpulo brilha. Eu só não classificaria ela como um West Coast IPA, porque eu acho que o final dela deveria ser um pouco mais seco. No entanto, é uma das cervejas comerciais que eu mais gosto de tomar. É uma das cervejas que tem uma combinação de lúpulo que é muito boa. O amargor de 40 IBUs é muito satisfatório para quem curte esse amargor, que é persistente na boca. Além disso, você consegue adquirir tudo isso que eu falei por somente R$6,98 aqui na minha região. Mas eu sei que em outras regiões esse valor é menor ainda. Por isso, recomendo muito essa cerveja. Porque é um custo-benefício excelente no mercado atual brasileiro. No próximo vídeo, para aqueles que têm certa alegria em ver eu me ferrar, teremos um duelo bem capricioso com a local contra a proibida. Pobre de mim. Ah, esse próximo vídeo. Me fodi mesmo. Relembrando também que o primeiro vídeo de setembro será a original contra a Antártica. Vamos ver quais as diferenças que existem entre essas duas cervejas, se é que elas existem. E se você clicar aqui, você vai para o duelo da Brahma duplo malte contra a Império puro malte. Se você clicar aqui, você vai para o duelo da Heineken contra a Spaten. E se você clicar ali, você vai para o vídeo que eu fiz explicando o amargor da cerveja. No mais, desejo a todos saúde, sabedoria e boas cervejas. Até o próximo vídeo.